Olá, eu quero falar inicialmente com vocês hoje sobre uma editoria do canal Caixa Vazada, que é a de fotografia. Até aqui o que a gente tem feito é fundamentalmente registrar a obra de alguns fotógrafos, são poucos, e destacar naquilo que eles fizeram elementos de interesse para o projeto como um todo, que é um projeto de escrita, maior do que o canal do YouTube propriamente dito, e que está documentado num site que se chama caixavazada.com. É isso, tá certo? A partir de agora a gente vai começar a trabalhar também, além dos fotógrafos, com as ditas categorias visuais, e dentre elas há uma que particularmente me interessa, que é o American Way of Life, né? Então, o que que é isso? Ou seja, o que que é categoria visual e em particular o que que essa categoria chamada American Way? Bom, em primeiro lugar, o projeto, como já disse, de escrita caixa vazada, ele se baseia integralmente em categorias visuais, relacionadas de um modo geral à fotografia, porque se trata de uma espécie de cartografia da modernidade. O American Way of Life é uma dessas categorias, né? Em que se registram, onde se registra algumas regularidades de modos de vida presentes no Ocidente, tá certo? Quer dizer, guardem a palavra, eu não estou dizendo Estados Unidos, estou dizendo Ocidente, porque é um modo de existência que se universalizou, de certa forma, pelo menos para o Ocidente, tá certo? Insisto que a medida em que a gente vai apresentando as categorias visuais, que elas não são uma construção conceitual, elas na verdade não são teorias em sentido estrito, mas trata-se da captura imediata, tanto de existentes quanto de existências, né? O que remete um pouco ao trabalho do fotógrafo, que para alguns deles em particular, né? Trata-se sempre de quase que de uma, de fato, de uma captura, de uma predação, em que uma imagem que passa ligeiro, vamos dizer assim, é imobilizada pela foto sacada, né? Eu queria dizer para vocês que a captura imediata não se refere a imediato, no sentido de algo que não tenha meio, porque, obviamente, há meios, né? Tanto a fotografia quanto o dispositivo fotográfico são meios aqui no projeto, né? Mas, imediato, refere-se a afetos e afetação, ou seja, a imagem é alguma coisa que me toma e que antecede, de certa forma, a intelecção, e é isso que me interessa, em particular, nas categorias visuais. Um pouco para localizar vocês onde é que a gente se encontra, do ponto de vista de procedimentos, até então, eu tinha lá um conjunto, uma coletânea de fotógrafos, cada um deles com a sua pastinha, com as fotos que eu consegui localizar, em particular, na internet, né? É um conjunto muito significativo de produtores de imagens, então, para vocês terem uma ideia, dá para ir vendo aí a escala desse repertório, desse acervo, vamos dizer assim. E a gente vai mudar um pouco agora de lógica, né? Vamos sair dos fotógrafos para ir para as categorias visuais, em sentido estrito, na aceleração, África, enfim, as animals, bombing, bunker, burocráticos, enfim, são, é um conjunto de categorias, tá certo? Que me permitem, ou permitem ao projeto, enxergar alguma coisa para além do propriamente irracional, né? Permitem a mim, ao projeto, sermos capturados, de alguma forma, também nós, por essas imagens, tá certo? Então, mais ainda, no sentido de localização, a gente está justamente na pastinha do American Way of Life, tá certo? Uma categoria visual. O que que nos interessa mostrar nessa categoria visual, né? Em primeiro lugar, os carros, que fazem parte, não só integrante, mas parte, eu diria, absolutamente, absolutamente fundamental do modo de vida que está arrolado por esse American Way of Life, tá certo? A gente tem também os modos de habitar, as formas de viver dentro das residências, tá certo? E outra coisa que me interessa muito, do ponto de vista visual, dentro do American Way of Life, a presença de uma extrema direita, ou de um modo muito, uma modalidade muito clara de racismo, tá certo? A gente vai tratar disso. Insisto que são pequenos elementos que compõem essa categoria visual, tá certo? Quer dizer, isso não esgota nem os Estados Unidos, muito menos o Ocidente, né? Mas são fragmentos dessa maneira de viver, de estar no mundo, tá certo? Que a gente pretende mostrar. Uma coisa muito importante é que quando eu escolhi carros, modo de habitar e extrema direita, eu estou querendo dar um passo além no sentido de propor que, neste modo de existência, há duas coisas fundamentais. Uma delas é a conquista, né? E essa conquista sempre animada por um espírito de supremacia racial. E mais ainda, né? Essa supremacia racial como um projeto de vida. Eu acho que isso é o coração do que a gente chama de American Way of Life, sem ser algo próprio aos Estados Unidos. Esse é o modo como a hegemonia econômica, política, cultural, enfim, veio sendo construída. E ela tem mais ou menos essa natureza, esteja nos Estados Unidos, na Holanda, na França, na Itália, enfim, no Brasil, tem características próprias. E esses elementos, né, que eu vou detalhar, os carros, os monge habitar à extrema direita, de alguma forma tem relação com isso, tá certo? No que se refere ao carro, né? Acho que uma coisa que é fundamental é pensar o carro sempre na sua relação com o espaço vazio. É interessante esse espaço vazio, porque, na verdade, ele não está mais propriamente vazio, tá certo? Ele está inteiro estriado, ele está cheio de rotas, né? Mas quem tem o carro ou pensa como essa forma de avançar é sobre o vazio, né? Como se fosse possível, por exemplo, correr muito com o carro e coisas dessas espécies, né? É bastante evidente que o carro guarda uma relação com a civilização do cavalo e da arma de fogo. Quero dizer o seguinte, né? Todo o processo de colonização, ou parte significativa do processo de colonização que empreendeu o Ocidente Europeu, né? Ele, de alguma forma, foi feito, montado sobre um cavalo e mandando chumbo em todo mundo, tá certo? Isso é o que a gente chamou de maneira mais, vamos dizer assim, acadêmica de processo colonial. Mas a rigor, a rigor, foi não apenas uma guerra de conquista, né? Mas a rapina tornada a instituição, tá certo? O carro também, a gente precisa observar, ele tem algo propriamente moderno, né? Ou seja, que é mais que esse cavalo originário ali no começo do Renascimento. Mas a redoma do burguês, vamos dizer assim, né? A ideia de ninho, de concha, de abrigo, né? Tá muito presente na ideia de carro e a gente vai ver isso nas imagens, né? E é muito interessante como esse negócio anda pra frente e pra trás, né? Também é um pouco uma remissão à caverna, né? No sentido de que ali também habita, de alguma forma, um selvagem, né? E a gente vê isso tanto na luta do trânsito, propriamente dita, né? Quanto nas desavenças, né? Que muitas vezes acabam por escalar até a morte de uma pessoa, por exemplo, num confronto, vamos dizer assim, né? Uma coisa que eu acho muito interessante pra te explicar como é que o carro aparece no American Life of Life é que é a relação dele com a publicidade, né? A publicidade sempre vende o carro fazendo sonhar. E a natureza desse sonho é sempre propor os locamentos extremos e velozes sobre um espaço que tá vazio, ou seja, que está por ser conquistado e que vai até um sem fim e sem fronteiras, né? Sem o limite. É muito interessante que essa imagem é a imagem com que o capitalismo contemporâneo, o tal do capitalismo, se movimenta, né? Ele é um sonho de sempre criar fronteiras novas, aumentar a velocidade de produção, de consumo, né? E imaginar que o mundo não tem fim dentro desse processo de criação que, ao mesmo tempo, é um processo de destruição, né? E essa lógica é um pouco a lógica do carro. Tem uma coisa que não tá escrita aqui nos bullets, mas é preciso lembrar também que o carro faz uma remissão ao centauro, né? Aquele ser híbrido, meio homem, meio animal, né? Mas o carro é um pouco isso, né? Esse ser terrível que, composto com os homens, confere a eles uma potência, um poder inacreditável, né? Vamos lembrar as máquinas de guerra que, de alguma forma, tem por matriz, né? O carro, vamos dizer assim, né? Em vários sentidos possíveis e imagináveis. De toda forma, aqui fica como uma espécie de anedota, né? Com certeza a gente vai fugir do inferno que o tal do capitalismo criou de carro. Acho que a grande expectativa acaba sendo essa, né? O que é que nos mostram as imagens, né? Essa proximidade corporal com o carro, né? O fato de que dentro do carro nós adquirimos um espaço, um modo de ser, uma individualidade que não existe fora dele. Se cria com e no carro, né? Intimidade, reclusão, recolhimento, o espaço vazio, né? O soul charming, dentro do carro, né? Isso é uma coisa muito própria, publicidade. As mulheres estão diretamente vinculadas a essa máquina, né? Uma máquina potente, e que, portanto, em tese, sempre é capaz de satisfazê-la, de algum modo, né? Está dentro do imaginário machista, vamos dizer assim, né? Mas elas estão sempre lá, ao lado do carro, né? Colocadas ali pela publicidade, evidentemente, né? É evidente que o carro também dá essa perspectiva da diversão, né? Bom, saímos do carro para falar um pouco dos modos de habitar, né? E, então, assim, a primeira coisa que eu queria observar é que existe a emergência de alguma coisa que se chama interior com a sociedade burguesa. Walter Benjamin trabalhou de maneira magistral e muito intensa essa categoria, no sentido de entender qual a relação que existe entre esse espaço minúsculo e que funciona em um dentro com aquilo que está do lado de fora, né? E a gente acaba vendo, a partir das construções que ele faz, que esse dentro da intimidade, do interior burguês, movimenta grande parte da perspectiva, da lógica da sociedade política e da vida comunitária, né? É importante lembrar que esse interior é algo que encerra o indivíduo dentro de quase que um ciclo místico, né? E é a partir dele que se pensa, por exemplo, a concorrência e a luta de todos contra todos, né? O ganhar, o vencer, o concorrer, tudo isso está muito baseado dentro da... ou na perspectiva da habitação, né? É importante lembrar que é dentro desse lugar, né? Tão íntimo que se pode preparar, reunir as energias para, de fato, matar um leão por dia. E isso é muito mais literal do que pode parecer a princípio, né? Outra coisa importante é que nesse interior, na intimidade, né? se faz o pequeno... a balança fina da conveniência, né? É o lugar em que tudo é pesado ao sabor desse vetor que é aquilo que me convém, que convém à minha família, que convém aos meus, né? Independentemente de... dos meios que... finalidades que a gente se propõe à intimidade exijam movimentar, tá certo? É importantíssimo dizer, e acho que não é uma aventura muito grande a partir de Volta do Benjamim, a ideia de que esse interior burgueso, a partir dele, se lança, se põe em movimento a figura do fascista, né? Não o general, o líder das SS, não. O fascista, o pequeno fascista, né? A pessoa que entrega cartas, a pessoa que cobra no caixa a compra de cada qual, o pequeno ferreiro, o pequeno barbeiro, enfim. Esse todos nós, vamos dizer assim, fascista, que vai se amalgamando à medida em que esse fenômeno ganha um certo corpo em nossa sociedade, começamos ali, naquele banquinho, naquela lareira, onde é possível ter lareira, perto do abajur, sentado na poltrona, lendo jornal, fumando um cigarro, recolhido, recolhido que a mentalidade fascista vai sendo tecida como uma teia de aranha em sentido próprio, né? E tudo muito organizado, né? ser escabroso exige muita organização, não é fácil, não é uma coisa simples. Outra coisa que eu queria falar, eu tinha colocado isso inicialmente como extrema-direita, mas é um pouco do racismo. Uma coisa que eu preciso entender, acho que, sobre o racismo, é que ele é fenômeno primário, ou seja, ele está, de alguma forma, implicado na originação de outros fenômenos, sendo ele o fenômeno primeiro, o antecedente. Eu não acredito que possa haver fascismo ou extrema-direita institucionalizada em partido político, enfim, em confederação de partidos, não interessa o nome que se dê a isso, sem a presença de um racismo realmente vigoroso, muito forte. importante dizer que os racistas têm uma relação problemática com a autoridade, eles não conseguem aceitar o outro, o outro, na verdade, eles aparecem como alguma coisa incompreensível, inaceitável, e é muito interessante que, ainda que o racismo não tenha nada de cultural, de natural, desculpa, isso não nasce conosco, seja lá como for, a sua existência uma vez instaurado, ele depende do corpo, é verdadeiramente racista aquele que tem asco e sente repulsa por aquele contra o qual ele dirige o seu racismo, está certo? É claro que o racismo também é uma prática imunitária, inclusive por força disso que eu disse anteriormente, mas era uma coisa muito interessante porque ela quer segregar os privilegiados, os especiais, os puros, dos impuros, mas essa segregação também deve implicar uma escravização dos que são impuros. O racismo tem isso também, esse não contato que exige contato, essa não relação que implica a escravidão de algum modo, essa recusa que se refere a uma relação de soberania e suzerania, e que impõe ao outro excluído, ao outro que é intolerável, o peso de servir aos senhores da raça pura. As imagens meio que indicam coisas dessa espécie, sempre lembrando que há também uma relação com a questão do interior, da intimidade, na verdade, e com o nacionalismo. Não sei se existe fascismo que não seja nacionalista de alguma forma, e aqui, muito embora as imagens estejam muito referidas aos Estados Unidos, essa síndrome política do fascismo e do racismo não tem nada de estritamente americano, estadunidense, isso é um ativo do mundo. Machismo também, a prova de sangue, não acho que possa haver um racismo sem esse chauvinismo, esse machismo absolutamente instaurado. curiosamente aqui, essas imagens são do assalto ao Capitólio, para uma vida para o Trump, uma coisa muitíssimo recente. Bom, termino a apresentação aqui, e só para fazer então uma fada de finalização, queria mostrar para vocês que estou reorganizando o modo de dar sequência a essa editoria chamada fotografia, apresentei para vocês uma categoria visual que é uma maneira de conduzir essa editoria, essa categoria no caso é o que eu chamei de American Way of Life, e o que eu queria dizer para vocês é que ainda que isso não esteja construído no sentido conceitual aqui, essa categoria American Way of Life permite ver o modo como, o modo pelo qual o tal do capitalismo está organizado e que tipo de imagens e portanto de iniciativas de natureza social ou política ele produz. E eu acho que uma das coisas mais importantes nesse modo de existência é a predação, a predação em sentido estrito e que requer coisas como não só o fascismo, mas seguramente também o racismo. é isso, a gente se vê mais adiante para falar de outra categoria visual. Obrigado.